Música Natal de 1995. Florianópolis é atingida pela maior enchente da história da cidade. O Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também foi inundado. Dentro do plenário, a água atingiu 1 metro e 10 centímetros. Tudo isso em pleno período de recesso. Em reportagem especial, o então presidente do parlamento, Pedro Bittencourt Neto, relembrou este momento difícil para o poder legislativo estadual. Nós tivemos de uma grande enchente em Florianópolis. Aqui nesta área da Assembleia Legislativa, nós tivemos 1 metro e 10 de água neste prédio aqui no piso da Assembleia Legislativa. E aí nós tivemos que fazer uma série de adaptações. Nós tivemos que sair da Assembleia Legislativa. Serviços administrativos foram levados para uma locação num outro prédio fora. Nós tivemos que levar a parte do plenário. Usamos o plenário da Câmara Municipal de Florianópolis. Tivemos sessões no Teatro Álvaro de Carvalho. E contei sempre uma coisa importante com um valoroso trabalho dos servidores da Assembleia. Todos praticamente de férias naquele período, mas quem estava em Florianópolis veio para cá, ajudou, botou a mão na massa, veio para dentro d'água, recolheu as coisas. Enfim, a gente teve sucesso e conseguimos então recuperar e melhorar a Assembleia. Melhorar, porque os estragos provocados pela enchente motivaram uma grande reforma no Palácio Barriga Verde. Neste momento, nós aproveitamos para fazer efetivamente algumas reformas nessa parte de piso térreo da Assembleia do prédio original. Por exemplo, esse espaço que aqui estamos, que chama-se o plenarinho da Assembleia. A Assembleia só tinha o plenário e não tinha mais nada. Isso aqui foi construído em 1995. Ao lado, nós criamos a sala das comissões, que também não tinha sala de comissões. Aqui ao lado ficava a comunicação social, assessoria de imprensa, que se chamava. Aí tiramos daqui, passamos lá para trás do plenário. Nós fechamos o plenário na época, porque ele era todo aberto. Foram várias alterações e modificações durante esse período e eu tive que enfrentar. Legenda Adriana Zanotto